Eu vou falar com o Tiago, porque nós temos uma história, e eu tenho lamentado muito, profundamente, que a juventude no Brasil, e Teresina também, tenha sido corrompida pela criminalidade. Não é só o cara que rouba porque ele quer um dinheiro para fazer a compra de um alimento, como a gente imaginava ser o criminoso dos anos 80. Aquele criminoso que roubava porque precisava se sustentar. Não. As pessoas estão fazendo opção pelo crime, às vezes, porque é glamuroso, às vezes, por imposição de facções criminosas que estão cada vez mais fortes, aqui no Brasil inteiro. E aí, um homem foi preso, acusado de envolvimento com essas facções. E é tão glamuroso esse negócio, os caras estão tão endeusando tanto o crime, que postam nas suas redes sociais fotos com armas, quando não postam fotos e vídeos de execuções que eles mesmos fazem. Então, isso é gravíssimo. Tiago Melo está ao vivo, traz mais um caso para nós, como esse, que aconteceu aqui na cidade de Teresina, ali na região sul de Teresina, não é, Tiago? Boa tarde. Isso, boa tarde, Joelson, a você e a todos. Tirado de circulação este indivíduo, conhecido como Ramon da Babilônia. No ano passado, em 2020, ele fez uma verdadeira arruaça ali na região do Torquato Neto. Ele se chama Ramon Vidal de Oliveira. Em abril de 2020, segundo investigação do DHPP, o Ramon e outros indivíduos invadiram um apartamento lá no Torquato Neto e executaram uma pessoa com mais de 10 tiros. A vítima se chamava Maicon Diógenes de Oliveira. E a constatação no inquérito é de que esse crime bárbaro foi motivado por disputas entre facções criminosas. No curso da investigação, a polícia conseguiu, inclusive, uma foto aí do Ramon da Babilônia ostentando duas armas de fogo. Uma pistola numa mão, na outra mão parece ser uma submetralhadora, uma arma automática. Não temos a definição concreta. Mas o fato é que divulgava essas fotos até para mostrar o poderio que ele e a facção criminosa a qual pertence teriam ali naquela região. O mandado de prisão contra o Ramon foi cumprido na cadeia pública de autos. Isso mesmo. Ele já estava preso por outro crime. O Ramon respondia pelo homicídio de Cláudio Marlon de Castro e por uma tentativa de homicídio de outra vítima. Esse deve passar algum tempo sem aprontar, mas realmente chama a atenção, Joelson, como se fosse um troféu. Eles exibem armas de fogo não só para ostentar o poderio da facção criminosa, mas também para impor medo em quem se contrapor a essa facção. Com você.